A gente sempre sente a falta, mas é muito bonito ter essas saudades, boa né, da pessoa, que nem os próprios filhos falam, as pessoas, os irmãos, os parentes, os amigos, né. Então, que nem o padre Irginaldo sempre fala, a gente tem que ter saudades, só saudades, não pode pensar de ficar triste, né. A saudade sim, é bom a gente ter as saudades. Eu queria tanto ver nós dois juntos, né, de cabecinha branca, que ele, ó, você vê a foto ali, né, cabecinha branca, eu também já, né. Então, era assim um sonho de poder a gente se ver um com o outro, às vezes a gente brincava, né, um com o outro. É, ó, quem me deixou eu velha assim foi você, né. Mas não, assim, daquela alegria da gente estar junto ali ainda, né. O que leva a pessoa, quando perde seu ente querido, a ter mais, assim, vontade de viver, é olhar nos que estão à sua volta e lembrar dos momentos felizes que passaram juntos. Porque se ele ficar só pensando nele, ah, meu sofrimento, minha dor é muito grande, mas tem que ver que em volta tem muitas pessoas que dependem dele. No caso da Deonilda, se ela, como mãe, ela deixar se abater, ela não se agarrar na fé e olhar para os filhos e para os netos, vai causar mais sofrimento ainda para os filhos e para os netos. E levanta a cabeça e leva a vida para frente. Porque saudade sim, tristeza nunca. O que eu estou vivendo é lucro sim, é amor, é felicidade, faz parte da minha vida. Eu sou muito feliz porque eu, daí eu não tenho mais ele aqui, mas eu tenho os outros, né. Tenho os filhos, né, bisneto, né, genro, nora, todos por aqui perto, que não passam dias sem eles me ligar. Então, se não vem aqui, então isso é lucro. Que nem você me fez a pergunta, é lucro da vida. Poder estar com essa idade e ainda poder ter essa alegria de estar com eles, né. Às vezes nós visitamos idosos que o idoso nem está com vontade de falar, mas o cuidador daquele idoso tem vontade de falar. E para isso, na capacitação, a gente ensina que tem que ter a orelha grande e a boca pequena, né. Para ouvir mais e falar menos para ele. E muitas vezes um abraço, quando ele perde um familiar, chegar e dar um abraço, como para a Deonilda mesmo, eu cheguei para ela e falei, eu não tenho o que te dizer. O que eu posso te dar nesse momento é um abraço e dizer para você que você pode contar comigo. Tirar um tempo do nosso templo para doar para o próximo. E eu acho, sim, que as pessoas deveriam, sabe, ter um tempo para o próximo. Eu acho isso muito gratificante. Olha, eu acho que a benção maior é isso aí, ó, a vida. Poder estar aqui ainda e conseguir se libertar das coisas, assim, para não ficar em depressão, né. Ter essa vida, assim, junto com todos da família, com a amizade que eu tenho com todos, com essas meninas aí da pastoral da pessoa idosa, junto, que a gente sempre está junto, né. Pastoral prepara, sim, as pessoas para como lidar, né. Quando você chega para fazer uma visita, aquela pessoa está ali no leito, ali, há 12, 13 anos, como eu já visitei, né. Não tem, não sai, né. Não pode sair. Como lidar com isso? Sim, isso me ajuda também, entende? Porque eu também já passei por um período difícil na minha vida, né. Com a pastoral e com capacitações, estudando guia, eu vejo que é diferente. A gente vê a morte com outros olhos. Não que seja o fim de tudo e nem o recomeço, que a morte é uma passagem. Com a graça de Deus e a misericórdia, é um pouco difícil, às vezes, né, mas é uma coisa que todos nós temos que passar, né. Eu já perdi meu pai, perdi um irmão, né, minha mãe está lá com 90 anos, né, e agora eu perdi ele. A gente não quer, é difícil, mas, perante a misericórdia de Deus, a gente consegue. E lembrar aquele, quando, vou falar agora uma coisa dele, quando o Grêmio fazia gol, né, gol. Gol! Que a faceta, né, a gente comenta, né, aqui quando o Grêmio está jogando, que ele era muito gremista, né, que ele comemorava, dizia, ó, o pai, o pai, o pai tivesse aqui, o filho, o pai tivesse aqui, ele estava comemorando. Mas ficava nervoso quando perdia também, né, então, né, então tudo isso são lembranças gostosas, né, da gente lembrar dele. A pastoral da pessoa idosa é, pra mim, amor ao próximo. Eu faço esse trabalho, assim, com maior carinho, com maior amor, porque eu aprendo, eu aprendo com os idosos, né. A gente tem que olhar pra frente e ver as coisas, não ficar triste de cabeça, cabisbaixo aí. E isso nos ajuda a viver melhor e viver de bem com a vida. E ter esperança que um dia, o que eu faço pros idosos hoje, um dia talvez eu encontre alguém que possa fazer por mim. Você nunca pensou em ser um voluntário na pastoral da pessoa idosa? Venha experimentar a alegria de se doar. Aqui há lugar para todos. Procure o pároco de sua paróquia ou acesse pastoraldapessoaidosa.org.br Envelhecer de bem com a vida. Uma parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB e a obra Evangelizar é Preciso.